A senhora quer falar com a minha pessoa? Vou diretamente ao ponto. Que golpe está planejando? Elias, eu examinei a menina. Descobriu alguma coisa? Ontem eu verifiquei. A Serena tem uma marca de nascença. O que eu devo fazer? Eu falei com a menina. Ela tem um pouco da minha neta, embora seja tão diferente. Mas o que eu faço? O que eu digo para o Rafael? Adelaide, eu não estudei tantos anos à toa. Li muito. E o conhecimento não pode ficar guardado dentro dos livros. Deve servir para a vida. E é da vida que está falando. Traga o Rafael aqui. E ela? Traga ele primeiro. Depois falaremos com ela. Descobriremos indícios. Temos que ter certeza. sempre tão fria. Sempre foi assim, não é? Que atrevimento é esse? Me perdoa. Me perdoa. Eu não sei por que falei assim. A senhora me ofendeu. Mas não tem plano, não. Eu não sei o que está acontecendo. Fiquei magoada com o que a senhora disse. A memória da minha filha é intocável. Eu suporto tudo. Menos que toquem na memória dela. Se continuar a usar o nome da minha filha... Mas eu... Não me interrompa! Se continuar a usar o nome da minha filha... Ou se continuar com essa ideia maluca de se passar por ela... Vai ter em mim... Uma inimiga. Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará Você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande Se for triste Quem é o senhor? Perdoe entrar assim Mas sou o chofer de Dona Adelaide Ela pediu que viesse buscá-lo Quer que eu o leve a um lugar Mas agora eu... Eu estou esperando uma pessoa Ela pediu que lhe dissesse Que é importante É perto daqui Sabe qual o motivo? Ela pediu que lhe dissesse Caso estivesse em dúvida Que ela tem uma prova Que aquela pessoa Voltou É ali naquela porta Que ela tem uma prova Com licença Dona Adelaide Eu não estou entendendo O que há de tão importante Rafael O Elias é um velho conhecido Estuda assuntos deste e do outro mundo É, pelo que vejo Ele lê bastante Rafael, eu... Eu estive com a Serena E o Elias acha Que é possível sim Uma alma voltar Para encontrar a sua alma gêmea É a primeira pessoa Que não diz que estou fora do juízo Quem esse Eu tenho um